Embora os jogos de mundo aberto sejam muito hypados na maioria dos casos, existem aqueles jogos de mundo aberto que era melhor nem terem sido feitos, são uma verdadeira porcaria. Ou o mundo aberto tem problemas, ou a jogabilidade tem problemas, ou os dois, e o jogo é a tristeza total. No vídeo de hoje nós vamos comentar dos jogos de mundo aberto que são bem ruins, e que falharam em cumprir as suas expectativas com os jogadores. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de seguir nosso grupo de promos aí, primeiro link na descrição, sempre com jogos periféricos muito baratos aí pra você, e deixa seu like pra ajudar esse vídeo a ranquear bem. E vamos falar dos piores jogos de mundo aberto. Cara, eu tenho um problema com jogos de One Piece, é que pra mim, nenhum quase se salva, véi. Ou tem os jogos ali, que são aqueles One Piece Warriors, que é no estilo Musou, cheio de inimigos na tela, que pra mim é um tédio total. Ou era um jogo que seria bom, até, se não fosse feito de uma forma horrível, que era o One Piece World Seeker. Quando foi anunciado ali, o primeiro jogo de One Piece, basicamente de mundo aberto, o que me chamou deveras atenção. Até então, pouquíssimos jogos de One Piece me chamaram atenção, e os que eu tenho memória boa, por exemplo, é o One Piece lá de Game Boy Advance, que na real, eu nem sei se ele é tão bom, ou se minha memória, ali por eu ser mais novo, faz eu achar que esse jogo era fenomenal na época que eu joguei. Mas o One Seeker, eu tinha um pouquinho de esperança até, pra ser um jogo de One Piece que poderia ser de veras interessante. Mas eu devo dizer que são pouquíssimos jogos de anime que realmente vingam no mercado. A grande maioria são bem ruins, e o One Seeker infelizmente caiu nesse amontoado de jogos ruins de anime. Eu acho que os Dragon Balls são os que mais se salvam ultimamente. Aqui nós íamos pra uma ilha na Grand Line, onde a gente ia se enturmando com a história e com a trama do jogo. Só que todo o problema desse jogo era, em parte, do mundo aberto em si. Era um negócio que parecia uma cidade fantasma, ou sei lá, tá ligado quando tu mora numa cidade pequena, e tu sai de casa quando tá amanhecendo, tipo 5 ou 6 horas da manhã, e não tem ninguém, só tem uma ou duas pessoas que você vê ali na rua? Esse sentimento que eu tinha com o Prince World Seeker, mas era durante o dia inteiro, não tinha pessoas. O jogo era muito vazio, a cidade parecia morta, extremamente artificial, com pouquíssimas coisas pra se fazer, e as coisas que tinham pra se fazer eram as clássicas side missions, correio, é, vai, pegue três itens e volta. Era basicamente isso, era um tédio. O combate do jogo era até interessante no começo, mas depois ficava extremamente entediante também. E, inicialmente, era muito legal se movimentar com o Luffy pelo cenário, porque você usava os poderes dele de borracha pra você se impulsionar pelos cantos. Algo parecido com o gancho do Batman, que era fenomenal. Até o jogo ter a bendita ideia de colocar mais pra frente do jogo snipers em quase todo o telhado. E você simplesmente não conseguia usar esse tipo de navegação. Era terrível, você clicava pra poder usar e subir num prédio, você automaticamente era feito de queijo suíço por uns 30 snipers e você caía da altura do prédio. Então você tinha que correr mesmo. Tirava uma das coisas que era mais legal do jogo. Qual foi a ideia aqui? Enfim, né, o novo jogo de One Piece foi anunciado e eu estou também sem hype e tanto assim. Embora eu seja um fã de carteirinha desta obra, os jogos, infelizmente, não me pegam. E o Atziki era bem fraco e falhou muito com o mundo aberto. Em questão de progressão, em questão do mundo aberto em si, ele se tornava extremamente enjoativo. Cara, era terrível. E nós temos uma das maiores decepções de mundo aberto recente, que é o Biomutant. Aqui a gente controlava uma criaturinha num mundo meio ali que estava sendo destruído e você tinha aquela árvore da vida. E existia uma discussão, uma subdivisão ali de tribos que ficavam nessa discussão. A gente deixa a árvore falecer ou tenta salvar a árvore. E o jogo, cara, poderia ser um jogo bem interessante. Mas eu acho que eles só tiveram tempo para fazer o molde do mapa de mundo aberto ali. E não tiveram tempo para finalizar dungeons, construções, histórias principalmente. E o jogo foi uma total decepção quando ele saiu. O jogo era interessantezinho no começo, você criava seu personagem, seu bichinho, customizava a classe e blá 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 blá. Mas logo depois de algum tempo você estava bem entediado. Isso porque as histórias eram bem pacatas, você não tinha tanta motivação para seguir em frente. E os personagens do jogo não eram nada carismáticos. E depois, né, você tinha aquela missão de você derrubar as tribos que tinha ali e pegar e tornar elas suas aliadas ou destruí-las e blá 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 blá. Só que acabava que todas as tribos eram basicamente idênticas, sem um background específico ou nada. E no fim parecia que era apenas uma tomada de torrezinha aleatória que você tinha em jogos de mundo aberto. Só que eles eram bem importantes para a história, cara. Inclusive o próprio jogo sabia disso, que quando você tomava o número de tribos, ele já perguntava se você queria acelerar esse processo e tomar o resto das tribos. E o que fazer com elas, porque era tudo idêntico, nada mudava. Então você não tinha motivação de ir para essas tribos que seriam como se fossem as fortalezas principais do mapa. Infelizmente esse jogo aí foi uma falha terrível, com sérios problemas ali. De fazer você se empolgar em jogar o game, de você querer seguir em frente e de tentar enriquecer o mundo que pareceu extremamente artificial no quesito de história, personagens e construções e coisas que estavam ali. Tudo parecia ter sido colocado de qualquer jeito. Então esse jogo infelizmente é um dos piores jogos de mundo aberto, uma das maiores excepções de mundo aberto. E era um jogo extremamente hypado antes disso aí. Que pena né, porque eu realmente queria que esse jogo desse certo. É, nós temos aqui um jogo de mundo aberto que é meio driverzão né, você jogava com o cara numa moto e você só podia andar e trafegar pelo mundo aberto por essa moto né. Que era o jogo Road Rage. Esse jogo ele tinha um mundo aberto que era dividido por várias áreas ali, que eram mais ou menos áreas dominadas por tipos de facções diferentes. E você precisava avançar na história, simplesmente derrotando essas pessoas, fazendo corridas ou simplesmente tendo que fazer as missões ali de pegar e algumas pessoinhas e acabar com a vida delas. Então tinha essas missões mas tudo em cima de uma moto meio que em forma de corrida, em mundo aberto que tinha as pessoinhas passando lá. Só que esse jogo no geral ele era totalmente raso. As quests eram muito estranhas, muito chatas, muito pacatas, muito repetitivas e não dava muito motivo de você querer seguir em frente, você ficava enjoado rápido. Sem contar os problemas que esse jogo tinha de gráficos e otimização física, era um negócio estrondoso. Era no nível de quando você tava muito rápido, se você passasse por um pedestre muito rápido, a sua moto explodia, o que não fazia o menor sentido. Fora que, tipo, não tinha muita diferença quando você tava empinando a moto ou não, a velocidade era a mesma. As físicas eram um negócio totalmente esquisito quando você batia o boneco meio que flicava e voltava meio pra pista. Nossa, era muito estranho. E os glitches gráficos também eram bizonhos, né? Coisas que iam carregando bem na sua cara. E olha que é um jogo de 2017, os gráficos dele não são nada incríveis assim pra ter esses problemas. Era problemas de renderização e eram bugs de colisão, o personagem caindo no limbo. Esse jogo era uma total bagunça, cara. Esse aqui era o resumo desse jogo. Era uma bagunça. Não dá pra você querer zerar o jogo, você dropava esse negócio, porque era realmente tenebroso. E basicamente é um jogo que parece que lançaram nos estágios iniciais de desenvolvimento. E fala lá, deixa aí pra ver, porque o negócio era uma bagunça. Era triste demais, velho. Outro jogo que sofre um pouco mal em questão de jogos serem não tão bons são os jogos do Superman, né? Pois é, velho. Depois do Superman 64, que talvez seja conhecido por ser um dos piores jogos de todos os tempos, a gente foi agraciado no PlayStation 2 e no Xbox 360 com o Superman Returns. Era um jogo do Superman de mundo aberto, onde você podia voar por toda a cidade de metrópolis aberta mesmo. Era uma cidade bem grande, tipo, era maior que a cidade de GTA, só que totalmente vazia. Então é fácil, né? Você pega, dá Ctrl C, Ctrl V em prédio e coloca as pessoas aí andando sem nada no mapa e faz o mapa gigante. Isso não quer dizer que é bom. O jogo era ruim, porque o mapa era ruim. Eram poucas coisas pra você fazer de fato. Os controles com o Superman, embora era da hora você sair voando, atingir a estratosfera, voltar, voar pela cidade livremente. Era meio troll os controles e o gameplay era enjoativo. Você basicamente fazia missõezinhas pelo mapa, onde tinha pessoas causando algum tipo de algazarro, grupos de inimigos. Você tinha que derrotá-los ali e partir pra próxima. E o chefe final desse jogo, nem vou comentar, velho. Não dá pra chamar de chefe final isso aqui. O combate era bem ruim, os controles eram bem confusinhos de se controlar. Eu devo dizer que eu acho que o único ponto positivo desse jogo é que eles souberam lidar com a invencibilidade do Superman. Porque o Superman é que não tem vida, o que tem vida é a cidade. Então conforme você vai derrotando os inimigos, se você não tomar cuidado, você mesmo causa dano à cidade. Se você esperar demorar muito tempo enquanto os inimigos vão fazendo as algazarras, os inimigos causam dano à cidade e a cidade meio que tem uma barra de vida. E quando a barra de vida acaba, você perde. Então eu acho isso interessante. Só que com um conjunto de gameplay e controles, essa mecânica da cidade acabava te atrapalhando muito. Mas era uma ideia interessante pra lidar com a invencibilidade do Superman. Mas fora isso, esse jogo não tinha muito pra se salvar não. E foi mais um jogo aí de mundo aberto, de herói, que não deu muito certo. E foi uma tristeza. E nós temos aqui por último o Dynasty Warriors 9. E sim, embora eu odeie a maioria dos Dynasty Warriors, eu não curto muito o gênero. Eu tenho uma forte tendência a dropá-los quando eu jogo e não consegui zerar esse tipo de jogo. Mas o Dynasty Warriors 9, ele consegue ser pior em todos os aspectos em relação aos outros jogos. E não só eu que tô falando que eu já não curto muito o gênero. E sim, os fãs da Dynasty Warriors consideram esse o pior jogo da franquia. E é justamente por causa do tópico desse vídeo. O mundo aberto. O mundo aberto desse jogo é algo extremamente bizarro de ruim, sabe? É um jogo com um mundo aberto gigante. O que é aquilo, né? Nós temos um mundo aberto enorme, como muitos jogos de mundo aberto vendem. Tamanho da Califórnia. Mas o que adianta se não tem nada no seu mundo aberto? E é isso que pega no Dynasty Warriors 9. Porque Dynasty Warriors é um jogo onde você enfrenta hordas de inimigos gigantérrimas. Afim de você derrotar o líder lá, chegar no combate. Derrotar o principal. E é basicamente isso o jogo. Só que aqui eles aumentaram o mapa de uma forma enorme. Que basicamente tudo que você faz nesse jogo é andar quilômetros de distância até o próximo acampamento para derrotar um grupo de inimigos. Depois você vai e anda mais não sei quantos quilômetros de distância até o outro. Então é só isso. O jogo é um pasto gigante. Não tem montanha. É um plano bizarro gigante. Onde tudo que você vê é a mesma vegetação. E você anda até o próximo ponto de espaço. É um espaço vazio. Só para você ficar andando até você chegar ao próximo objetivo. O que é ridículo. Então é um dos piores mundos abertos já feitos. É aquele clássico mundo aberto gigante que não tem nada. E tem alguns pontinhos que você tem que ir. Que são as zonas ali. É isso. Então o Dynasty Warriors era horrível por causa disso. Eram horas de caminhada e repetição. O combate sim não era nada de absurdo, de ruim e tal. Era mais essa questão do mundo aberto mesmo que era o problema dele. Era extremamente problemático. O grind ficava chato. Você ficava entediado porque você falava. Pô daqui eu já sei que eu vou ter que andar pra caramba. Pra chegar num outro lugar. E não vai ter nada no caminho que eu vou falar. Opa que legal isso aqui não vai. Você só vai andar no cavalo. Então era terrível. É um dos piores mesmo. Então meus queridos aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar aquele seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.